Olá, eu sou o Luiz, nutricionista do Minas Tênis Club e hoje nós vamos falar sobre os benefícios nutricionais da batata doce. A batata doce é a quarta hortaliça mais consumida no Brasil, atrás do tomate, da cebola e da batata inglesa. E ela tem uma versatilidade incrível na culinária, porque ela pode ser utilizada tanto em receitas doces quanto em receitas salgadas. Além disso, a batata doce é riquíssima em vitamina A, C e E, que são vitaminas anti-inflamatórias, vitamina K, que ajuda na coagulação sanguínea e na vitaminas do complexo B, que ajuda na produção de células vermelhas e ajuda na imunidade. Além disso, ela tem sais minerais como ferro, zinco, magnésio, potássio, que ajudam na saúde do seu organismo, promovendo diversas reações, melhorando assim a sua saúde nutricional. Confira agora uma receita exclusiva do nosso chefe Anderson Siqueira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Anderson Siqueira e hoje vou preparar para vocês uma batata rochê que está bem legal. Ela vem recheada com frango, faz em casa e não perde não. Vem comigo! Turma, então vamos lá começar. A gente vai fazer o refogado do frango agora. Vou botar o azeite e entrar com a cebola, seguida o alho. É bom tomar mais cuidado de colocar a cebola antes para evitar que o alho queime. A ideia aqui é exatamente essa. Vou adicionar o frango agora. Isso pra mim já foi cozido em água e sal, como eu disse antes. A ideia aqui é fazer um refogado mesmo e deixar secar um pouquinho. Fica sempre aquela dúvida, né? O que é colocar primeiro o alho ou a cebola? É o que eu falo, depende muito do preparo. Por exemplo, com feijão refogado a gente costuma colocar primeiro o alho. Quando processos que a gente não quer que o alho queime tanto, pra não dar um amargorzinho, a gente entra primeiro com a cebola, porque a cebola tem mais água, então você consegue equilibrar aí. Então foi o processo que a gente fez anteriormente. Vou entrar com o tomate agora. Esse tomate está picado, sem semente, mas está com a casca. A ideia é que deixe murchar um pouquinho aqui, que solte a água dele. Como o frango foi cozido antes, a gente não precisa se preocupar muito com o tempo aqui. A ideia é só que realmente as coisas misturem bem, que a gente possa fazer o recheio da rocheira. Eu particularmente gosto do tomate um pouquinho mais pedaçudo, aí é gosto, né? Tem gente que deixa derreter um pouco mais. Eu gosto de ter essa textura na receita, acho interessante. Esse é o ponto, eu vou entrar com um pouco de creme de leite, pra dar cremosidade no recheio. Em seguida, a gente vai finalizar com um pouco de salsinha picada. Lembrando que na receita que vai ser disponibilizada pra vocês, a quantidade está pra duas pessoas, aqui a gente está fazendo pra uma. Mas muito bem servida, viu? Pra finalizar, um pouco de pimenta moída na hora. Pimenta do reino. E sal. Essa é a textura que a gente precisa. A ideia é que fique um pouco cremoso, mas que não fique tão molhado. Recheio pronto, agora é só desligar, deixar esfriar. Vamos fazer a batata. A gente vai ralar a batata doce nessa parte mais grossa do ralo, tá? E aí, eu já estou adiantando aqui e vou mostrar pra vocês o processo quando a gente colocar na frigideira. Essa batata, assim que terminar de ralar, se ela estiver soltando muita água, é importante, também interessante, que a gente seque ela com um paninho, com papel toalha. Mas essa aqui, por enquanto, está ok. Então, turma, a batata ralada. A gente vai voltar pra um bowl, uma bacia, que se tiver, é mais fácil em casa. Só pra gente temperar com sal e pimenta. Aí, aqui é a gosto, tá? Se vocês quiserem também, pode adicionar nesse momento aqui um queijo, um queijo Minas, um parmesão, um meia cura, fica interessante também. Esse processo pode ser feito tanto com a batata doce, como a batata inglesa. Como a gente está trabalhando com produtos da época, né? E fica muito bom com batata doce também. E aí, pra dar um charminha a mais, a gente pode colocar uma páprica também. Eu estou usando uma humilheteira aqui, mas você pode usar uma frigideira normal também em casa, tá? É só ter um cuidado maior na hora de virar. O importante agora é que a gente amasse bem a sete aqui, pra que fique tudo certinho no fundo, pra que o recheio não escape. É isso que vai garantir a beleza da sua batata quando ela estiver pronta, a estrutura dela. Pensa com o recheio agora, que foi aquele que nós fizemos inicialmente. Procurar colocar mais no meio, pra evitar que vaze, não derrame tanto. Aqui também o mesmo processo, tá? Se quiser colocar queijo, quiser acrescentar alguma outra coisa junto ao recheio, o momento é esse mesmo. Falta o restante da batata agora por cima. E aqui o mesmo cuidado da parte de baixo, tá gente? A gente vai acertando aqui, e é o momento da gente moldando a roxia, exatamente agora. Quanto mais a gente pressionar aqui, a gente consegue uma estrutura melhor. A gente vai deixar aproximadamente 5 minutos de cada lado em fogo baixo, pra que cozinhe e dure a batata. Meio que você começa a vedar, né? Com uma parte de cima pra de baixo. Caso você não tenha em casa essa panela, ou mileteira, ou uma parecida com essa, que é uma tampa, você pode fazer exatamente como nós fizemos aqui. A ideia é que depois de dourado, você com o auxílio de um prato, vire e volte pra fazer o outro lado. Aqui, no caso, nós vamos usar a tampa, que é a mesma panela, untada com azeite também. Encaixa. E ela vai ficar aproximadamente 5 minutos, ou até ficar dourada, depende do fogo. Vamos lá olhar como é que tá. Olha a importância da gente apertar bem as laterais, tá vendo? Ele dá uma... ele veda. E aí, tá no ponto que a gente precisa aqui, já tá douradinho. Ela tá soltinha também, ó. E agora a gente vai virar. Temos quase um rote. Pra finalizar, a gente vai colocar alguns alfaces aqui. E... vamos ver como é que ficou a rote. E o cuidado que a gente tem pra fechar a lateral, é bom que vocês percebam que fica redondinho, tá vendo? E aí não vaza. Então, assim, é legal ter um recheio menos fluido, pra que não vaze tanto. E ter esse cuidado de apertar na lateral, pra gente ter a rote mais altinha, né? Com a textura, com a macia, que precisa. Vou mostrar pra vocês como é que fica dentro. A casca fica bem sequinha. E dentro, a gente tem a cremosidade que a gente precisa. Então foi isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Não deixem de fazer em casa, porque é muito legal e vale a pena. Comenta aqui embaixo, curte, dá um joinha lá pra gente, tá joia? Até mais, tchau, tchau.